O flow, desse jeito, salve Brasil! Atenção torcedor do Brasil! No clima da Copa, o programa Papo de Bola promove mais uma ação campeã pra você! Promoção é campeão! Preencha seu cupom nos pontos promocionais e dê seu palpite! Qual será a seleção campeã da Copa do Mundo 2014? Concorra a vários prêmios semanais de camisas comemorativas e oficiais do Brasil! E mais, no final da Copa, o sorteado leva uma camisa oficial da seleção campeã do Mundo! Preencha seu cupom e participe! Pontos promocionais! Loja das Torcidas, em breve grande inauguração no Shopping Jaraguá! Pastelaria Barão, simplesmente irresistível! Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece! E Hidromor, se na sua casa não tem, na Hidromor tem!